Metralha que tá no toque dessa cachorrada Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba Cê sabe que eu quero sexo, eu sei que você quer droga Cê sabe que eu quero sexo, eu sei que você quer droga Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Cê sabe que eu quero sexo, eu sei que você quer droga Cê sabe que eu quero sexo, eu sei que você quer droga Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Nova onda da favela, os vapô que lança é sal Maravilha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a xereca Maravilha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a xereca Maravilha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a xereca Maravilha que não tem dinheiro, é droga, droga e toca a xereca Cê sabe que eu quero sexo, eu sei que você quer droga Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Cê sabe que eu quero sexo, eu sei que você quer droga Então vamo adiantar essa porra, tô logo meu lança, me dá logo a xota Então vamo adiantar essa porra E aí